E agora eu vou mostrar uma reportagem muito especial. Uma telespectadora aqui da Record acreditou, ligou pro nosso portal de voz, insistiu e foi a ganhadora da promoção Balanço Geral na sua casa. Eu e a equipe da Record do Balanço Geral nos divertimos muito na casa dela e foi muito emocionante também. Quer ver? Participa comigo aí, você vai ver que legal. Pode balançar. Bom, de surpresa nós estamos chegando aqui na casa da dona Adelane. É o seguinte, nós estamos no bairro Glória e ela foi a pessoa que ligou, uma das pessoas que acabou ligando pra gente lá, pra promoção Mauro Tramonte na sua casa. Ela não sabe. Ela tá lá na casa dela, ela tá pensando que é uma matéria comum, mas nós estamos levando uma televisão de 21 polegadas pra ela e vamos na casa dela de surpresa. Nós vamos chegar de surpresinha lá. Ela não sabe não. A equipe tá lá, tá dizendo que é só uma matéria comum, uma coisa normal, mas ela não sabe que nós estamos chegando pra fazer essa visita pra ela e levando ainda a televisão. Dona Adelane tá aí? Cadê ela? Eu tô entrevistando ela ali. É mesmo? Então eu vou também querer. Quero participar da entrevista dela também. Tá preso o cachorro? Não come carne de porco não? Não come não. Então vamo lá, vamo ver a dona Adelane ali. Me liguei duas vezes quando acaba. Foi porque eu acredito no recorte. Então só pode ficar feliz a quem tá chegando aí. Oi? Nossa! Tudo bem, dona Adelane? Nossa! Aí amigão, tudo jóia, querido? Não, mas você fala, hein? Tudo bem? Você não tem medo, não? Não, e aí? Tudo bem? Tudo bem. A senhora ligou pra nós? Liguei. Quantas vezes a senhora ligou? Duas vezes. E aí, a surpresa? A surpresa é você chegando aqui. É essa, nós estamos trazendo pra senhora então uma televisão que a senhora ganhou, viu? Ó! E estamos trazendo a nossa presença também, não tá bom? Tá ótimo. Então dá um abraço, dá um abraço. Você assiste a gente todo dia? Eu queria te pedir um favor. Você mexe o pau, é no governo, é aonde que tá errado, não é? Tem que falar, não tem? Não tem? É essa televisão sua que você assiste a gente? Essa não é minha, essa é do meu filho. Tem emprestada? Não, porque meu filho mora comigo. Ah, é? Mas então, nós vamos tirar essa daqui. E vamos botar outra mais bonita. Ó! Podemos botar? Ah, claro! Então, nós vamos trazer a televisão já já e vamos colocar aqui pra você então, tá bom? Não, mas a recorde é verdadeira mesmo, hein? A senhora gostou? Ah, demais! Mas não acabou ainda não, não acabou ainda não. Não? Não. Não acabou, né? Porque é o seguinte, nós falamos que cada item que a gente pedir, cada item que a gente pedir, se a senhora tiver esse item que a gente pedir, a senhora vai ganhar cem reais cada item. Que que é isso? Será que só vai ter tudo que eu pedir aqui dentro da sua casa? É difícil, mas quem sabe? Por que é difícil? É casa humilde, mas alguma coisinha deve ter. Vamos ver. Nós podemos começar? Pode. A sua TV aí, Adelaine. É, mas eu não esperava disso. Olha só a TV. Tira essa TV aí, ó. Pode tirar aí pra nós aí. Tira ela aí. Vamos colocar a novinha pra senhora. Valeu a pena? Valeu, sim. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos tentar dar mais alguma coisa pra senhora. O que você vai fazer? Eu desmaiar? Bom, vamos lá, hein? Cada item que vocês tiverem, que eu pedir, vai ganhar cem reais. Tá bom? Tá bem. Então tá. Então vamos lá. Posso pedir o primeiro? Pode. Vamos ver, vamos ver. Ih! E é fácil demais. É fácil. Cadê o dinheiro? O dinheiro tá aí? Dá o dinheiro aí. Dá o dinheiro. É muito fácil. É muito fácil. Quanto tempo que ela vai ter pra poder? Um minuto. Um minuto é muito tempo, porque isso aqui é facinho demais, hein? Um minuto. Um minuto. Vamos lá. Cem reais. Olha aqui. Se a senhora tiver, olha lá. Lê aqui pra mim. O que que tá escrito? Ah, eu tenho. Então vamos lá. Valendo! Uma colher de pau. Cadê, dona Helena? Tem? Essa mozinha até caiu aqui. Dá aí a colher de pau pra nós. Dá aí. Dá a colher de pau. Pega a colher de pau aí. Pega aí, dona Helena. Vem cá. A colher de pau tá aqui. Cenzinho. Vou aguardar um minuto pra você procurar aqui. Atenção, hein? Eu acho que não vai ter, né? Dá uma olhada aqui. O que que tá escrito aqui? Ah. Fala, não. Fala o que que tá escrito aqui. Caneta? Caneta! Caneta, hein? Vamos lá, caneta. Vamos lá. Tem ou não tem caneta? Vamos correr com ela aqui. Tem ou não tem caneta, dona Helena? Tem ou não tem? Tem? Tem a caneta? Tem. Caneta, tá mais cem aí, moçada. Cadê mais cem conto aí? Cadê o cem conto? Tá aqui mais cem reais pra senhor. Duzentão. Olha, rapaz, não tá boa a coisa? Mais um minuto pra senhora achar aqui. Essa deve ser a mais difícil. Aí. O que que tem aqui? Frigideira. Frigideira. Cadê a frigideira? Cadê? Isso aqui é frigideira? É frigideira ou não é? Levou mais seisão daquilo, moçada. Mais cem reais pra fazer. Aí tá muito fácil, viu? Agora apertou. Você acha que ela vai ter isso daqui? Você acha? Acha que vai ter? Você acha que ela vai ter isso aqui? Você acha? Eu também acho que não. Então só vai ler aqui. Lê pra nós aqui. O que que tá escrito aqui? Lê. Lê. Lê primeiro. Terro de passar roupa. Tem? Qual a casa que faz? Mas eles não tem. Deixa eu ver. Onde é que tá o ferro de passar? Ah, mas tá muito fácil. Aqui tá buzendo aí pra nós. Isso. Mais cenzinho. Será que ela vai ganhar mais cem reais? Sei não, hein? Tem? Vem aqui. Lê pra mim aqui. O que que é que tá escrito aqui? Mas pra casa... Esco... Não, lê. Escova de dente. Tem escova de dente? Cadê? Eu não tô vendo escova de dente aqui não. Vamos lá. Cadê? Cadê? Vamos pro banheiro. Cadê? Cadê minha buzina? Cadê minha buzina? Cadê minha buzina? Dá aqui. Escova de dente. Ganhou também, cenzão do mundo. Dá o cenzão aqui. Vem cá, minha querida. Aí. Você tem tudo. Vamos sair do banheiro. Vamos aqui pra... Aqui pra nossa área aqui. Bom, você teve tudo que nós pedimos. Então você ganhou. Além de você acreditar telefonando pro portal de voz, você ganhou uma TV de 21 polegadas. Você participou da brincadeira aqui. Tinha tudo que nós pedimos. Você ganhou mais 500 reais. Você. Parabéns. Não. Dá um abraço. Senhor Mauro, Deus que te abençoe. Que isso. E que nada aconteça de mal com você. De jeito nenhum. Eu te abenço o palmo de todo mundo. Que isso. Viu? Parabéns. Obrigado por acreditar na Record. Felicidades pra você e pra família, viu? Que esse dinheirinho aí possa te ajudar, viu? E que também possa divertir você bastante na televisão. Nossa. Tá bom? Chegou na hora. É isso aí. Olha aí. É o balanço geral junto com as pessoas. Vale a pena você acreditar. Ela acreditou, ganhou, participou e nós viemos aqui. É pra mostrar que funciona mesmo. Beleza? Dá uma balançada aí. Vamos lá. Todo mundo. Balança. Grita assim agora. Vamos lá. Faz assim comigo. Faz assim. Olha lá pra cama. Faz assim ó. Balança. Mais forte. Balança. É isso aí. Mãe. Tchau.